Loja Tom trazendo para você os banjos coros da Rosine Esse é o azul, um banjo bem requisitado, bem bonito, elétrico Sonoridade muito boa, nós vamos gravar aqui um pouquinho do som para sentir Compra em até 12 vezes pelo PagSeguro, você recebe na sua casa tranquilamente Também se quiser retirar em mãos, o produto está em São Paulo, capital Vamos ver um pouquinho do som Hoje eu não quero ver ninguém chorando, se rebaixando para a solidão Quero a luz desse ambiente bem acesa e um perfume de champanhe Soltos pelo ar, vou cantar Bábio doce lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, por essa razão Só pedir, banjo aqui a Rosine, a pronta entrega, um abraço